Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SL Games, o link está aí na descrição. É guys, embora o Brasil não seja o país que mais proíbe jogos, teve alguns joguitos aqui no nosso querido Brasil Varanil que já foram banidos aí das prateleiras e você não poderia jogar. Alguns banidos até hoje, outros que foram revogados depois de anos aí na marca da proibição. Pois é, aquele titio político que está sentado lá sem fazer nada, né? Está meia toa ganhando 33 mil reais. Aí fala, pô, estou meio entediado aqui, vou proibir alguma coisa pra fingir que eu estou mostrando serviço. E aí surgem alguns jogos que foram proibidos em suas épocas por motivos absurdos e que os engravatados nem sabem o que eles estão banidos, nem sequer jogaram o game. Ouvem falar e falam, ah, engraçado, vou banir. É, mas é isso aqui. Vamos falar dos jogos que já foram banidos aqui do Brasil e alguns por motivos bem bizonhos, outros... Qualquer banimento de jogo é motivo bizonho. Então, vamos embora. Vamos falar dos jogos aqui que foram proibidos de forma inútil pelos políticos inúteis do nosso Brasil. Antes de começar o vídeo, não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal aqui e vambora para o vídeo. Um dos jogos banidos aí até hoje, que sério, você não pode comprá-lo, né, no Brasil, mas você pode baixar, você pode comprar na Steam, que é o Duck Nuken 3D. Esse jogo aí, ele foi banido por causa de um daqueles motivos, né, tem jovem, jovem faz umas besteiras aí, né, faz uns ataques aí, inclusive teve um ataque de um jovem estudante de medicina que foi num cinema e, né, descobriram que esse jovem jogava videogames e um dos jogos que ele jogava era Duck Nuken 3D. E bem, assim como esse jovem fez besteira e jogava videogame, ele também bebia água, só que eu não vi eles banirem a água. Mas, enfim, acontece que o jovem fez um ataque dentro de um cinema e uma das primeiras fases ali do Duck Nuken 3D para quem jogou era justamente dentro de um cinema também, o que, né, foi motivo aí de sobra para a justiça ir lá e dar aquele marretão para poder banir o jogo das prateleiras. É óbvio que isso daí não influenciou nada, o cara já era lelé da cabeça, né, mano? Então, o Duck Nuken 3D não ia influenciar ninguém a fazer isso, a não ser que o cara já seja maluco. Mas como a gente já está acostumado, né, a justiça e os políticos não entendem nada de nada e só querem ali fingir que são bão pra caramba. E aí, esse jogo aí foi banido, você não pode jogar nem nos dias de hoje, cara, por causa deste acontecimento que teve em 2000. Se a gente acha que hoje, né, a justiça e os políticos não têm uma mentalidade muito aberta e às vezes querem mexer em videogames, como teve recentemente, que queria proibir jogos violentos, né, Agora você imagina isso em 97, velho, onde a informação era muito mais escassa e as pessoas acabavam sendo um pouco mais ignorantes em relação a coisas novas que chegavam no mercado. E aqui a gente tinha um game chamado Blood, esse jogo que embarcava ali naqueles sucessos que estavam muito na época, né, de jogos em primeira pessoa, como Doom, Quake, Duck Nuken 3D, mas aqui ele tinha um apelo visual realmente muito forte, muito mais ali sanguinolento ainda do que o próprio Doom, cara. Esse jogo é realmente loucura, loucura, né? Se você era jovenzinho aí, você ficava espantado com isso aí se você chegou a ver esse jogo. Ele não era tão famoso quanto Doom e Duck Nuken, mas ainda assim, por ele ter esse grande apelo visual aí, ele foi estritamente proibidão, proibidaço aqui das nossas terras. Mas baixem esse jogo que ele é interessante, hein? Valeu aqui citando coisas que eu não deveria. Não baixa não, gente, não baixa. Procurem aí por conta e risco, torrente aí, tem várias coisas. Outro jogo que foi banido aqui no Brasil foi o GTA Liberty City Stories. Aí você me pergunta, ah, foi banido por quê? É GTA, né, mano? GTA, tem a violência dele, tem as doideiras que você faz no GTA, é por isso. Pois é, e se eu falo aqui, não, cara. Olha que bizonho, o motivo dele ser banido é porque tinha uma música aqui do Brasil, um funkzão do Brasil, que estava lá dentro do jogo. Embora a Rockstar tenha falado que tinha os direitos da música, tinha tudo assinado, parece que a justiça não acatou ali os papéis, falou que a assinatura não era, é uma confusão danada aí, não era do dono original da música e blá blá blá. E aí, né, a ordem foi retirar a música do Brasil. Aí eu te pergunto, o cara aí que fez a música e pediu pra tirar do Brasil, ele é meio burro, porque, tipo assim, isso aí poderia deixar a música dele um pouco mais famosa, a galera conhecer ele e tal. Simplesmente ninguém conheceu, porque, tipo, lá fora ninguém ia se interessar tanto. Se fosse aqui no Brasil, ver uma música do Brasil ali dentro do jogo, iria se interessar, talvez, até buscar pela música. Mas, né, eu acho burrice aí, mas é um jogo que foi proibido por um motivo estranho, por causa de uma música apenas, é. Outro jogo aí da nossa querida Rockstar, é claro, né? Bully. Esse jogo aí, ele foi proibido em 2008, e só quase 10 anos depois, em 2016, que ele voltou a ser liberado aí, né, pela justiça. E acontece que esse jogo é um caso de mal entendimento, e de que uma pessoa, você vê que os caras que faz isso, que proíbem o jogo, nem sequer jogou, nem conhece sobre o jogo, nem vê a obra como é que é pra poder proibí-la, né? E é engraçado isso, porque muitas histórias violentas são contadas em filmes, essas coisas não são bonitas, e logo jogos são, é, vai entender. Mas, simplesmente pelo nome, né? Quem nunca jogou e viu o jogo, você acha que é um jogo que você é um personagem, que simplesmente tá ali pra maltratar outros estudantes, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, a história é meio que diferente disso. Claro, você tem a liberdade que a Rockstar te dá de fazer as besteiras do jogo. Mas o seu personagem é meio que um protetor dos mais fracos ali, ele luta contra os valentões, com professores ali, que são meio escroto com os alunos, etc. Então, não é um jogo que simplesmente você faz bullying com os outros estudantes. Embora, se você for ver, né? Você vê o nome, você acha que é isso. E foi basicamente isso que a Justiça fez. Ela não jogou o jogo, ela só olhou e falou, parece ser jogo aí estranho pras galerinhas aí, vamos proibir. E foi proibido. Depois de um tempo, né? O jogo foi liberado aí, e ninguém deixou de jogar. Esse jogo ficou famoso pra caramba no Brasil. É o tipo que mostra que proibição de algumas coisas realmente não dá certo. Outro clássico aí, né? Que foi o CS, que foi banido. Em 2009, ele já voltou a ser vendido. E na época era o CS, acho que o .6 ainda, ou até menos, né? Não tinha CSGO ainda. O famosão CSGO aí. E ele foi proibido. Eu lembro nessa época aí que deu mó bafafá. E, cara, simplesmente foi aqueles mesmos motivos que eles alegam. Era um jogo que você tinha que escolher o lado do bem, o lado do mal, né? Que era ou você escolhia CT ou terror, e aí tinha essas tretas aí, né? E aí, uma das alegações... E rolava muito boato também, né? De cara que fazia besteira e jogava CS e tal. Mas o principal motivo foi porque ele era violento demais e muito realista. É... Eu não vi banir filmes de guerra no Brasil, como Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Mas CS... Era, né? Por quê? Não sei. E decidiram fazer isso simplesmente. E, mais uma vez, foi um tipo de coisa que... A galera não deixou de jogar simplesmente por causa de uma canetada de governo que não entende nada de videogames, né? O jogo continuou sendo muito jogado. E, ainda assim, é um jogo extremamente competitivo hoje em dia. E muitos brasileiros são apaixonados por esse jogo. Tanto que é muito brasileiro muito bom competindo lá fora. Então, mais uma vez aí, governo fazendo coisas que não sabe. E foi banido aí por um motivo bem genérico. Outro jogo que foi banido, motivo que eu nunca vou entender na minha vida, é o jogo MMO EverQuest. Que, inclusive, foi um dos primeiros MMOs 3D a conseguir emplacar e conseguir um bom sucesso. Embora ele não foi tão famoso, ele foi um jogo muito importante para a indústria. Principalmente na questão ali do que os MMOs viriam a se tornar. E esse jogo aí, ele foi banido por causa disso, assim, ó. Desvirtuamento e conflitos psicológicos pesados. Pois as tarefas que eles recebem podem ser boas ou mais. Basicamente falando das quests, né? Que você pode fazer, que podem ser coisas ruins ou boas. O que não faz o mínimo sentido, né? Afinal, todo jogo de RPG mais ou menos tem isso. Dependendo do jogo aí. Imagina esses caras jogando mais effects hoje em dia. Ou jogando um jogão aí, um RPG de mesa. Muito estranho. E esse jogo foi simplesmente banido, assim. E olha que bizarro. O jogo não tinha nem distribuição no Brasil. Então, tipo, proibiu o jogo à toa. Porque esses jogos, quando eram proibidos, eles eram retirados de vendas de lojas, né? E o jogo não. Você baixava de um servidor gringo. Não tinha no Brasil um jogo oficial. E aí, né? Se for tentar entender o sentido das coisas no governo, você nunca vai entender. E pra finalizar, dois jogos aqui, eu coloquei aqui no mesmo porquê. Eles também foram banidos pelos mesmos motivos que muitos jogos aqui. Que é o nosso classicão, o Doom. Que foi banido por ser um jogo violento a princípio. E foi o que eu falei. Anos 90. Os caras não tinham mentalidade pra jogo. O jogo violento pra eles era coisa de alienígena. Então, proibiram. E Camageddon. Esse jogo aí, simplesmente, você tocava o terror no trânsito. Isso aí podia induzir pessoas, motoristas, a fazer essas coisas. Será, mano? Olha, eu acho que não, né? Mas... E aí, né? Que você podia tocar o terror ali com pedestre, principalmente. Era um jogo meio GTAzão ali. Só que no carrinho feliz da vida. E esses dois jogos foram banidos por esses dados motivos aí. Também totalmente inúteis. E, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. Um beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui!